Semana passada nós falámos sobre um tema muito interessante, lei versus graça, obras versus fé. Nós falámos que a lei está baseada nas obras e a fé está baseada no falácio. E a importância de nós obedecermos à fé. Diga lá comigo, obedecer à fé. E nós concluímos deixando uma escolha, uma opção. Nós é que escolhemos o que nós queremos. A decisão que nós tomamos de seguir a lei ou de seguir a fé. Se seguimos a lei, nós temos que viver de acordo com a lei, temos que viver de acordo com as obras. Se seguimos a fé, nós devemos obediência à fé. E a obediência à fé é falar. E nesta tarde eu vou falar um pouco sobre isto, vou compartilhar com os irmãos a importância de nós falarmos as coisas certas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que no falar nós temos um membro que é essencial para nós falarmos, que se chama língua. Diga lá comigo, língua. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós confrontamos com uma situação que não é esperada. Se a fé está baseada no falar, quando queremos nós falamos, a Bíblia nos diz que se nós olharmos para o monte e dissermos a esse monte, querendo no nosso coração, para ele sair deste lugar e se lançar no fundo do mar, diga comigo, tudo o que dissermos? O que dissermos? Mais uma vez, o que dissermos? Querendo? Queremos. Então, se é tudo o que dissermos, querendo que nós teremos, nós encontramos com uma dificuldade, atendendo ao facto de que a fé fala e para falarmos nós necessitamos de língua. E a Bíblia diz que a língua é um membro no nosso corpo que nós não podemos domar. Isto é um pouco complicado. Como é que obedecemos? A fé e ao mesmo tempo, para obedecer a fé, temos que falar e ao falar temos nessa fala um instrumento, um membro que não podemos domar. Vamos abrir, por favor, em Tiago, capítulo 3. E diz assim, a iniciar no versículo 1. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refriar todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, diga lá comigo, assim também a língua, diga ao irmão que está ao seu lado, assim também a língua, é um pequeno membro e gaba-se de grandes coisas. Vede com um grande bosco um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo. Mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Opa! diga lá o irmão que está ao seu lado, isto é palavra de Deus. Há que ouvir com ouvidos de ouvirem. Hã? Certo? A língua também é fogo. Mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo género humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. com ela bendizemos ao Senhor e Pai e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jurar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Eu gostava de ler uma vez mais o versículo 6 e o versículo 8. A língua também é fogo. Mundo de iniquidade situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. A língua nenhum homem pode domar. É mal incontido e está cheia de peçonha mortal. Pai, uma vez mais nós levantamos a nossa voz a Ti e oramos para que a Tua graça, a Tua unção e o Teu favor se manifestem nesta tarde neste lugar nas nossas vidas. Te agradeço porque ao som da minha voz as mentes estão abertas e os corações estão preparados e receptivos para ouvir a Tua palavra. E a certeza que tenho no meu coração é que nenhuma só de todas as boas palavras que saem da minha boca nesta tarde cai por terra antes por espera naquilo para que é enviada e o Teu nome é glorificado e exaltado trazendo consigo os Seus molhos. Em cada coração é gerado um espírito de fé e a Tua glória se manifesta na vida de cada um dos meus irmãos nesta tarde em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Então como vemos a língua faça lá assim eu vou fazer assim porque a minha língua é tão bonita para ficar ali gravada na câmera não é como a língua da sogra que tem deste tamanho a minha é pequenina mas conforme eu estava a dizer é muito importante então nós sabermos que o facto de nós não podermos mudar a língua nós temos que mudar aquilo que produz vida e atividade à língua a fonte nós precisamos mudar a fonte e a Bíblia nos diz que a fonte que faz a língua falar chama-se coração o espírito nós necessitamos colocar a palavra de Deus no nosso coração no nosso espírito pois é do nosso espírito do nosso coração que saem os sopros da vida a Bíblia nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio se o coração está cheio de mal a boca fala mal se o coração está cheio de ódio a boca fala ódio se o coração está cheio de inveja a boca fala inveja por isso é que por aquilo que as pessoas dizem nós conseguimos detetar aquilo que está no seu coração mas se o coração está cheio da palavra a boca fala palavra se o coração está cheio de fé a boca fala fé e quando nós falamos fé nós alcançamos os resultados daquilo que a nossa fé alcançou baseada em Cristo Jesus então a nossa boca ela é domada de acordo com aquilo que está no nosso coração ela é conduzida melhor dizendo em vez de domada ela é conduzida na direção do nosso coração a bíblia diz que o coração do sábio instrui a boca diga lá comigo o coração do sábio instrui a sua boca está escrito em provérbios 16 23 o coração do sábio instrui a sua boca e os seus lábios promovem a instrução então se nós temos um coração sábio se nós temos um coração cheio da palavra de Deus quando nós falamos nós falamos palavra por isso é que Jesus que tinha uma língua também quando ele falava com as pessoas ele podia desafiá-las quem dentre vós me convence de pecado e o testemunho das pessoas à volta de Jesus foi que na sua boca nunca se achou engano na sua boca nunca se achou alguma palavra maldita porquê? porque Jesus é palavra o seu coração estava cheio da palavra ele vivia pela palavra ele andava pela palavra ele movia-se pela palavra ele respirava pela palavra na realidade ele é a palavra e quando ele falava as coisas aconteciam e é assim desde o início Deus disse e assim foi diga lá comigo Deus disse e assim foi mais uma vez Deus disse e assim foi Deus disse e assim foi Deus disse e assim foi Deus falava e acontecia Deus falava e acontecia Deus falava e acontecia e ele colocou em nós essa capacidade quando ele disse eis que eu vos dou poder ele não está a falar apenas de um poder qualquer ele está a falar do poder que é gerado que é gerado no nosso coração pelo facto de nós crermos nele com o coração e com a nossa boca nós fazermos confissão para a salvação e fazer confissão para a salvação não tem a ver só com o perdão dos pecados tem a ver com nós alcançarmos tudo aquilo que ele já alcançou para nós Jesus veio e ele deu vida ele deu saúde ele deu restauração ele deu paz ele deu sucesso ele deu tranquilidade obrigado por esses améns ele deu todas as coisas boas e quando nós queremos na obra completa dele então nós falamos e ao falarmos nós tomamos posse nós adquirimos nós recebemos na nossa vida nós precisamos de entender isto para que nós possamos obedecer a fé obedecer a fé é usar a linguagem da fé a linguagem da possibilidade a linguagem da capacidade na fé nós podemos declarar que nós podemos todas as coisas na fé nós podemos declarar que nada é impossível para nós muitas vezes nós desculpamos para Deus nada é impossível Deus pode todas as coisas mas foi mesmo Jesus que disse assim como o Pai me enviou a mim também eu vos envio a vós como é que Jesus foi enviado? em fraqueza ou em poder? em derrota ou em vitória? em doença em morte ou em saúde e vida? eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância todos nós conhecemos estes versículos mas nós necessitamos de entender que estes versículos não estão aqui apenas para nos falar de Jesus estão aqui para dizer que aqueles que estão em Jesus vivem andam falam como ele viveu como ele andou e como ele falou amém aonde quer que nós estamos nós precisamos de receber aquilo que Jesus disse eis que eu vos dou poder e se tu creres nada é impossível aquilo que crê quem crê aqui nesta tarde? então a palavra de Jesus é se tu crês nada é impossível ao que crê não está a falar dele não está a falar de Deus Pai nem de Deus Filho nem de Deus Espírito Santo está a falar de nós se tu crês diga lá irmão que está ao seu lado e tu? és tu não só no caso de não saber se tu crês tudo é possível ao que crê porque nós estamos em Deus nada é impossível para nós com o coração nós queremos hoje sabem com o coração nós queremos e com a boca nós fazemos confissão então nós usamos a nossa boca de acordo com aquilo que nós queremos no nosso coração e isso muda o rumo da nossa vida nós vimos aqui em Tiago que a língua ela é um fogo ela está cheia de iniquidade ela incendeia boscos ela contamina o nosso corpo mas se o nosso coração está bem então a nossa língua deixa de contaminar mas ela traz saúde ela traz vida ela traz vigor ela traz vitória ela traz restauração ela traz a imagem de Deus à nossa vida e nós andamos na terra de acordo com o plano e o propósito de Deus para cada um de nós amém da nossa boca saem palavras de edificação para o nosso casamento para a nossa mulher para os nossos filhos para o nosso marido para os nossos pais é da nossa boca nós determinamos o curso da nossa vida escute bem com ouvidos de ouvir não é Deus que determina o curso da nossa vida somos nós eu digo várias vezes inclusive já enviei várias vezes várias vezes não direi mas uma ou duas vezes esta mensagem o nosso hoje é o amanhã daquilo que nós falamos ontem diga lá comigo o meu hoje é o amanhã daquilo que eu falei ontem então não se queixe mude aquilo que fala hoje para que o seu amanhã seja o resultado daquilo que falou hoje fale para o seu casamento fale para a sua casa fale ouça bem fale não é pense não é idealize não é sonho às vezes as pessoas passam a vida num sonho e não concretizam nada sonhe pense enche o seu coração e fale fale-me uma família saudável fale uma família que ama a Deus fale uma família que glorifica a Deus fale filhos abençoados fale filhos que são fortes e poderosos na terra fale 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 a minha casa é abençoada a minha descendência é abençoada eu sou justo e na minha casa há riqueza há vida há força há vigor e os meus filhos são poderosos na terra fale e quando fala isso não estrague depois quando vierem circunstâncias adversas porque quando nós falamos o diabo levanta circunstâncias para desfazer aquilo que nós falamos Jesus repreendeu um espírito maligno na vida de um jovenzinho que o lançava o jovem no fogo com ataques de epilepsia e quando Jesus repreendeu o demónio a primeira reação foi que o jovem que eu no chão como morto não estava morto era como morto tinha aparência de mas não estava quando nós falamos a palavra de Deus o diabo arranja circunstâncias ou seja o diabo arranja circunstâncias e ele utiliza a nossa língua porque a nossa língua está cheia disso ela é inflamada pelo inferno ele arranja circunstâncias para nos pôr a falar as circunstâncias em vez de nós falarmos aquilo que Deus já falou ao nosso coração uma pessoa vai ao médico e o médico dá um relatório negativo e conta a meio mundo o relatório negativo do médico mas vimos a Deus e Deus diz pelas minhas pisaduras tu já estás curado e nós continuamos a falar o relatório do médico nós não não fala o relatório do médico o médico fala de acordo com aquilo que ele conhece o médico fala de acordo até às vezes com o resultado das suas análises sabe nós não vamos negar isso nós não negamos as evidências nós não somos disparatados se alguma coisa está errada no seu corpo se alguma coisa está errada na sua vida não é esquecer não é fazer como a obstruz esconder a cabeça na areia e fica o resto fora não não é assim que nós vencemos nós vencemos confrontando nós não negamos evidências nós vencemos as evidências contrárias à fé e como é que nós as vencemos usando a palavra amém é usando a palavra a bíblia diz que na boca dos sábios as palavras exercem favor a morte e a vida estão no poder da língua diga lá comigo a morte e a vida estão no poder da língua mais uma vez a morte e a vida estão no poder da língua oh diga isso com toda a convicção a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto ou como fruto de morte ou como fruto de vida ou como fruto de doença ou como fruto de saúde, ou como fruto de pobreza, ou como fruto de riqueza, ou como fruto de incapacidade, ou como fruto de capacidade, ou como fruto de derrota, ou como fruto de vitória, ou como fruto do reino das trevas, ou como fruto do reino de Deus, ou como fruto do ódio, ou como fruto do amor e a manifestação do amor de Deus para connosco chama-se Jesus. Nós escolhemos aquilo que comemos. Coma de Jesus, alimente-se de Jesus, fortaleça-se de Jesus, encha-se de Jesus, e aonde quer que o irmão vai, não é mais o irmão que aparece, mas é Jesus que aparece, porque é Ele em si. Diga comigo, Cristo em mim é a esperança da glória. Mais uma vez, Cristo em mim é a esperança da glória. Então a minha língua, a sua língua fala daquilo que a fonte está cheia. De que é que está cheia a sua fonte. Encha a sua fonte com a palavra de Deus. Ela vai mudar o curso da sua vida. Há pessoas que dizem, algumas coisas estão erradas. Isso, as palavras, leva-as ao vento. Palavras, isso, o vento é que leva as palavras. As palavras não valem pouco. As palavras valem pouco. Estão enganadas. As palavras criam guerras, irmãos. E acabam guerras. Criam discussões e acabam discussões. Falou? Está no poder das palavras. As palavras também criam, ouça, condenação ou livramento. Criam doença ou saúde. Criam depressão. Muitas vezes as pessoas ficam, mas por que é que isto não acontece? É o resultado daquilo que fala. Desde que eu cheguei a esta nação que eu ouço tantas vezes dizer esta nação é deprimente porque não há sol, não existe sol as pessoas vivem deprimidas e na realidade, infelizmente esta é uma das nações com maior índice de suicídio per capita no mundo. Não é uma notícia corrente mas é a realidade nesta nação. E a grande incidência por incrível que pareça entre os jovens entre os 18 anos e os 35 anos de idade que se suicidam nesta nação. Mas as pessoas falam isso falam depressão a depressão leva à morte. Eu vou ensinar aos irmãos alguma coisa eu também gosto mais de sol do que dias sombrios. E quando alguns dias estão sombrios e eu começo a achar que são demais eu começo a ir para a varanda e dizer sol vem sol vem sol vem e os irmãos sabem o sol está lá e ele não vem ter comigo ele está lá já há muito tempo mas as nuvens aparecem e o sol começa a brilhar e eu vou dizer-vos quando aprendi isto chegámos cá há pouquinho tempo depois três semanas seguidas três semanas seguidas sem sol e nós ouvimos as pessoas falarem isso e nós orámos estava o apóstolo e nós orámos e nós orámos no dia seguinte só e disse opa aqui está o segredo aqui está o segredo nós com as nossas palavras podemos mudar o clima da nossa nação e acima de tudo nós podemos mudar o clima espiritual desta nação tem foco na sua vida ponha foco na sua vida irmão as suas palavras são sinais para a vida dos outros as suas sinais as suas palavras desculpe revelam o que está no seu coração elas podem atrair as pessoas ou afastar as pessoas eu ouvi um pastor dizer uma vez as suas palavras são como o aroma quando eu ouvi aquilo não percebi muito bem mas hoje eu percebo sabe quando nós temos boas palavras o aroma é de rosa quando nós temos más palavras o aroma é da doninha e ninguém fica dois minutos ao lado da doninha ela cheira tão mal tão mal tão mal que nos vamos embora mas as rosas é, deve ser isso nós temos que ensinar os nossos irmãos brasileiros estes termos corretos eles inventaram nomes para a doninha mas pronto paciência não seja vítima use palavras que falem de vitória use palavras que falem daquilo que Deus já preparou e planeou para si Deus planeou sucesso Deus planeou vitória não me cansarei de dizer isso eu tenho ali na minha pasta não vou fazer hoje mas tenho ali confissões que eu faço há mais de 20 anos irmãos a importância de nós crermos naquilo que está escrito na palavra de Deus irmã Maria do Rosário há mais de 20 anos que eu digo que eu vou passar os 100 anos de idade eu vou passar os 100 anos de idade com vida com força e com vigor sem moléstia sem doença sem cansaço sem depressões e sem angústias eu irei morrer velho e farto de bons dias não é morrer velho e farto da vida é morrer velho e farto de bons dias eu quero encorajar os irmãos a usar a palavra de Deus a decretar na sua vida ah mas pastor então não há problemas ah problemas eu já disse aqui algumas vezes que se alguém quiser alguns dos problemas que eu carrego eu estou pronto a dar-vos mas depois não devolvam depois já não aceito todos nós temos problemas todos nós temos dificuldades todos nós temos que enfrentar golias e muralhas mas o caminho do sucesso para todos nós é o mesmo não é vergarmos essas circunstâncias é enfrentar essas circunstâncias sabendo que em nós está a vitória e o coração sábio fala a palavra de Deus o homem ou isso a Bíblia diz que o homem que controla a sua boca protege a sua vida está escrito em provérbios capítulo 13 e versículo 3 quem guarda a sua boca guarda a sua vida mas quem fala demais acaba-se arruinando há pessoas que não sabem porque é que a ruína chega à sua vida é porque eles falam muito e no muito falar há pecado no muito falar há transgressão fala menos e acerta mais amém as palavras meus irmãos revelam se nós somos sábios ou se nós somos néxios está escrito em provérbios 15 4 a língua dos sábios torna atraente o conhecimento mas a boca dos tolos derrama insensatez as palavras sopram vida ao nosso redor provérbios 15 4 diz o falar amável é a árvore da vida provérbios 15 23 diz dar resposta apropriada é motivo de alegria como é bom um conselho na hora certa use bem as suas palavras encha o seu coração com a palavra de Deus adquira a sabedoria e ouça quando nós adquirimos a sabedoria a sabedoria produz em nós um algo poderoso que se chama sensatez há situações que vêm à nossa vida que nós não precisamos de jejuar 21 dias que nós não precisamos de orar que nós não precisamos andar a correr o ti o ti atrás dos outros porque a sabedoria que já está no nosso coração ela traz-nos equilíbrio e ela traz-nos sensatez e há coisas que são sensatas fazer há outras que não e nós sabemos isso porque a sabedoria de Deus no nosso coração produz essa sensatez o tulo fala demais por isso torna-se insensato às vezes não sabe o que diz fala, 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 fala parece um papagaio mas não sabe o que diz e se nós queremos obedecer à fé e nós estamos a falar de obediência à fé nós não falamos demais nós falamos aquilo que a fé é e a fé está baseada apenas numa coisa irmãos na obra completa de Cristo Jesus no Calvário é aí que está baseada a nossa fé a nossa fé baseia-se naquilo que ele fez a nossa fé não se baseia em nada mais nada menos nem em nenhuma outra coisa a não ser naquilo que Jesus fez é nele que está baseada a nossa fé e porque a nossa fé está baseada nele então nós podemos receber a sua justiça a sua graça como um dom inefável na nossa vida amém eu vou terminar dentro de momentos mas eu gostava de ter de dar um conselho aos irmãos um ou dois conheça a palavra de Deus estude a palavra de Deus coloque a palavra de Deus no seu coração medite nela o salmista dizia enquanto meditei na tua palavra incendiou-se o meu coração uau a palavra de Deus é um fogo consumidor não destrói mas purifica salva transforma renova edifica-nos levanta-nos fortalece-nos coloque a palavra de Deus no seu coração medite nela à medida que nós pomos a palavra de Deus no nosso coração nós começamos a comer o fruto disso começamos a falar palavras de vida a Bíblia diz que a boca do sábio isto é tão interessante a boca do sábio atrai prosperidade e às vezes nós passamos a vida e estamos no início de um ano onde as pessoas há um tempo atrás enviaram postais onde disseram a todo mundo prosperidade um ano novo próspero um ano novo próspero um ano novo só é próspero quando nós mudamos a nossa maneira de falar porque é isso que cria a prosperidade prosperidade não é porque alguém nos deseja prosperidade prosperidade é alcançada porque nós próprios determinamos essa prosperidade com aquilo que nós falamos seja sábio enche a sua boca de bens está escrito que Deus afasta as nossas transgressões assim como está longe do oriente do ocidente então nós já não temos mais transgressão na nossa vida nós somos justos amém e diz que nós podemos glorificar o seu nome engrandecer o seu nome exaltar o seu nome acima de todas as coisas porque é Deus que coloca ou enche a nossa boca de bens diga comigo Deus enche a minha boca de bens não é de mal é de bens não falo que não presta ouça aquilo que diz quero dirigir-me aos casais aqui agora de uma forma específica quando houver um arrufozinho porque há uma possibilidade disso haver certo há uma possibilidade de haver um arrufo entre os casais um desencontro entre os casais ponha travão na sua língua não diga coisas que se arrependerá não diga disparates às vezes as pessoas dizem disparates quando se irritam onde há irritação a Bíblia diz que há obra perversa e se há irritação e se há obra perversa fica a saber que a sua língua no momento da irritação está dominada por esta poção imortal e pelos infernos vai dizer o que não deve se contar até 10 não chega conta até 100 antes de falar porque há coisas que se dizem numa discussão e depois quando as que tudo acerta as pessoas dizem assim ai eu peço perdão do que disse mas já nem sabe o que disse mas o que disse foi dito o que disse foi lançado e se a morte e a vida estão no poder da língua aquele que tem em si a capacidade da morte que se chama o diabo ele vai agarrar nessas palavras para exercer a sua influência e depois vamos dizer porque é que o diabo faz isto fomos nós que abrimos a porta cuidado com aquilo que fala paz para os filhos cuidado com as palavras que semeiam na vida dos vossos filhos não passas da cepa a torta vai ser sempre a mesma coisa esta vida alguns dizem até falam mal de si mesmo esta vida já nem chega a netos querem o que? morrer cedo? é esburro todos os dias e as vezes estão tão aborrecidas as mães esburro tal e qual o teu pai eles iam rir mas é sabe o que é que está a chamar burro ao filho burro ao marido o que é que espera? coice se chama burro à família o que é que espera? amor? coice que leva depois queixa-se pastor não diga é não diga digo cuidado com aquilo que fala comece a semear coisas boas para os seus filhos para o seu marido para a sua mulher para os seus pais para os seus familiares para os seus amigos para a sua igreja para o seu pastor se vocês querem uma confissão boa para o vosso pastor façam aquela que eu faço e eu vou dizer que vai ficar gravado depois vocês podem ouvir mais que uma vez assim como Deus era com Samuel e Samuel era conhecido como profeta desde Dan até Berceba assim eu Paulo Cardoso sou reconhecido como profeta desde Luxemburgo até aos fins da terra esta é a minha confissão nenhuma só de todas as boas palavras que Deus falou através de Moisés caiu por terra nenhuma só de todas as boas palavras que Deus fala através de mim cai por terra as más palavras deixa que ir por terra mas as boas não assim como Lídia tinha o seu coração preparado para ouvir Paulo quando ele pregava assim a igreja tem o seu coração preparado para me ouvir quando eu falo a palavra de Deus esta é a minha confissão e às vezes porque também tenho um momento de como é que se diz de prazer às vezes também brinco a minha confissão e ainda se algum adormecer quando eu estiver a pregar e cair morto ainda assim ressuscitará como Paulo ressuscitou o outro vocês vocês acham às vezes eu digo isso é uma brincadeira mas é verdade o homem estava lá caiu morreu porque adormeceu e eu vou dizer-lhes quem adormece no meio da pregação está no caminho da morte porque a palavra é que vive e fica a palavra é que restaura quando o diabo atacar o irmão vai precisar de lembrar aquilo que foi pregado e o irmão não lembra nada porque estava a dormir então também precisa desta confissão eu penso em vocês todos e cuido de todos isto é sério isto não é brincadeira é sério mesmo eu podia continuar por aí a descrever as minhas confissões são as minhas confissões eu quero encorajar-vos dizendo que eu quando falo a respeito de vós eu digo eles são o melhor povo à face da terra este é o rebanho que Deus me confiou não é o meu rebanho eles não estão aqui para me servir a mim eles estão aqui para servir a Deus mas eles estão comprometidos ouça isto eles estão comprometidos com a palavra eles estão comprometidos com Cristo eles estão comprometidos com a igreja mas também estão comprometidos comigo porque eu sou o pastor e as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o problema nos dias de hoje no meio da comunidade cristã é que as ovelhas deixaram de ouvir a voz do pastor porque as ovelhas preferem ouvir a sua voz do que a voz do pastor nos dias de hoje eu sei isto com ouvidos de ouvir nos dias de hoje é mais fácil pedir perdão do que pedir autorização eu repito nos dias de hoje é mais fácil pedir perdão do que pedir autorização eu faço o que quero eu faço o que me dá na real gana e depois peço perdão e os outros só perdoam senão eles é que ficam mal então é mais fácil porque se eu vou pedir autorização e ele me diz que não a coisa fica complicada e na igreja é assim as pessoas fazem o que querem e depois informam o pastor olha e ele ele perdoa antes de fazer coisas porque é que não fala porque é que não compartilha com o seu pastor posso garantir-vos posso garantir-vos ouça eu posso garantir-vos pela graça que Deus me deu que há muitos disparates que alguns dos irmãos têm cometido que não teriam cometido se tivessem falado comigo antes porque o pastor é melhor não mas eu vou dizer-vos uma coisa que tenho sensatez sensatez às vezes nós não precisamos orar só precisamos ser sensatos eu vou repetir aquilo que disse na sexta e tenho repetido milhantas vezes e vou terminar seja sensato não ouça todas as vozes que chegam à sua vida seja sensato porque há vozes que vão alimentar a sua fé e há vozes que vão destruir a sua fé há vozes que vão trazer ânima à sua vida há vozes que vão trazer inquietação perturbação e dúvida não ouça todo o tipo de voz qualquer que seja o título da pessoa que tenha que a pessoa tenha pode ser doutor pode ser engenheiro pode ser médico pode ser pastor pode ser apóstolo pode ser profeta pode ter qualquer título se aquilo que essa pessoa vem trazer à sua vida não está de acordo com aquilo que o seu pastor diz não ouça porque isso vai criar falta de foco ouviu bem? falta de foco falta de identidade falta de compromisso e onde não há foco nós não alcançamos nada alguém consegue realizar um sonho sem foco? falem comigo alguém consegue realizar um sonho sem foco? quando os irmãos estão determinados numa coisa os irmãos não se focam nisso? eu quero umas cortinas para a minha casa e vai à loja para comprar cortinas e começa a haver guardanapos é isso que faz? se fizer isso vai gastar o dinheiro nos guardanapos e não tem dinheiro para as cortinas ah tem que juntar mais um bocadinho e junta para as cortinas já tem agora dinheiro para as cortinas vamos comprar cortinas e chega à loja uau estes pratos tão lindos ficam tão bem com os guardanapos que eu comprei da outra vez e compro os pratos falta de foco não atrai à sua vida a concretização do sonho não é por acaso que nós dizemos juntos em Deus nós fazemos proezas não é por acaso irmãos nós não estamos sozinhos nesta nação há o corpo de Cristo nesta nação mas cada parte do corpo de Cristo tem a sua função nós temos uma função nós temos uma função guarde-se ouça bem guarde-se uma das táticas que o diabo usa ouça bem esta é uma das táticas mais fortes que ele usa é usar as pessoas à nossa volta para lançarem pensamentos que vão inflamar a nossa mente e que vão perturbar o nosso coração sabe ele não usa pessoas longe não ele não usa pessoas longe se vier agora aí o fulano qualquer lá por mais famoso que ele seja ele pode dizer o que ele quiser que isso não chegue a cá na nossa vida mas se for a pessoa que está perto de nós vai chegar aí vai vai eu posso dizer que vai se chegar alguém que o irmão não conhece de lado nenhum e olha para si e diz tu és feio todos os dias da tua vida o irmão diz logo já partiste os espelhos todos lá em casa mas se for a pessoa que está mais pertinho de nós e tu és feio todos os dias da tua vida ainda que a gente ria nós vamos ficar pensando naquilo alô que às vezes nós somos tão disparatados na nossa abordagem uns para com os outros estamos perto chegamos perto os irmãos já parem nisso às vezes não vemos uma pessoa há tanto tempo e nós inflamamos essa pessoa com as nossas palavras damos um beijinho damos e ainda pá estás gordo o que é que isso tem a ver para o caso se calhar a pessoa está a lutar se calhar a pessoa até olha para o espelho e nem gosta de se ver ao espelho e o amigo chega que já não vê há não sei quantos anos estás gordo pá boas palavras boas palavras eu tinha alguém alguns alguns não é alguém alguns estás gordo mas o que aqui está está pago sério o que é que está está pago que não fossem eles pensar que em dia cobraram alguma coisa que palavras não pergunta se a pessoa está bem não pergunta se a família está bem depreciativo e a pessoa até ri mas depois vai pensar estou mesmo gordo puxa tem que mudar isto depois a gente arranja desculpas eu arranjei algumas desculpas porque às vezes quando eu estou mais gordo eu não gosto de me ver assim tão gordo então eu brinco já estou a perder a barriga digo eu já estou a perder a barriga toda a gente é para fora das calças digo eu mas estou gordo mas irmãos estão a perceber eu estou a querer aligeirar uma coisa que é muito séria nós somos chamados para abençoar e se alguém vem falar consigo e eu repito se alguém vem falar consigo alguma coisa contrária àquilo que o irmão ouve da parte do seu líder espiritual que no vosso caso sou eu é da sensatez recusar isso não precisa de orar porque eu vou dizer se o irmão abriga isso vai ficar com dúvidas vai ficar com dúvidas eu soube numa igreja aqui e foram alguns irmãos que estão aqui a ouvir me esta tarde que me contaram que havia alguém que ia domingo à igreja mas porque ouvia falar dos dízimos ia também a outra igreja porque na outra igreja não se falava dos dízimos então o que eu gostava comia daqui como lá não falavam dos dízimos ia lá comia de lá os irmãos sabem o que é isso falta de sensatez falta de foco falta de foco neste lugar eu posso garantir aos irmãos os irmãos ouvem falar de dízimos ouvem 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 falar de primícias é claro que ouvem ouvem falar de finanças é claro que ouvem mas também ouvem aqui neste lugar clamar por milagres de dinheiro por milagres financeiros por melhores oportunidades de trabalho por melhores negócios por salários recebidos até em pioras eu sou boas que há pelo menos duas pessoas na nossa igreja que trabalham e não estão a receber o seu salário eu creio no meu coração que isso acabou isso acabou e os irmãos quiserem e os irmãos quiserem tomar nota eu digo-vos agora digo-vos agora isso acabou os patrões vão pagar até em pioras trarão bónus trarão oiça bónus para todos é bónus para toda a gente coisas que os irmãos não esperam receber os irmãos recebem também houve isso aqui vida e saúde aqui não se ouve é os tempos são difíceis é o tempo da crise aguente-se irmão aguente-se que é o tempo da crise não a crise para nós fica lá fora pastor Manoel cansado pela crise ela passa por mim mas eu vivo acima dela porque o nosso Deus ele é poderoso escute bem ele é poderoso para fazer o que? muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos diga comigo segundo o poder que em quem? que em quem? em nós opera diga lá que em mim opera e qual é o poder que opera em mim? e em si? é o poder da língua é o poder da língua a morte e a vida estão no poder da língua então Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera Deus está a olhar para nós e ele bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito pensamentos de paz para nos dar o fim que nós esperamos mas agora pense bem ele colocou em nós o poder e se nós demos obrigado Senhor porque todos os dias da minha vida eu vivo em abundância eu nem tenho capacidade para imaginar o que é abundância então Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que eu peço ou penso então quando a abundância vem até mim vem de uma forma extravagante porque Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos vamos ficar em pé até a próxima Obrigado.